Porque dançar a dois é muito bom! Você pode chamar o que você quer, mas eu tenho algo mais em mim Se você é você que eu tenho esperando, eu melhor fazer você com meu tempo Então não você pague eles nem mais, close seus olhos, follow a sound Keep it coming, on the line, we don't need to slow down Take it all, I'll give you what you need, if you're still in me, I love you in the dark So shine on, or lose your smile, show me what you love, let your colors burn, let your colors burn Túlarını dos parfum dos Tú eта Um escape Um café Terra Eu me permito Eu me permito